O Banco de Cidade está de volta e com notícia boa, a destruição da Mata Atlântica teve queda nos primeiros cinco meses de 2023 e o Paraná é destaque nacional. O desmatamento na Mata Atlântica caiu 42% entre janeiro e maio deste ano. A área desflorestada foi de cerca de 7 mil hectares contra 12 mil registrados no mesmo período de 2022. A gente acredita que é principalmente ligado à questão de mudança de governo, onde as ações e o olhar para a questão ambiental foram aumentadas. A gente vem de um governo que flexibilizou muito as legislações ambientais e que não dava uma atenção necessária a esse tema. E com essa mudança de governo, aliada à questão de amplificação das ações de fiscalização, a gente acredita que esse seja o motivo realmente dessa redução nesses primeiros cinco meses de 2023. O Paraná é o estado que mais reduziu o desmatamento ilegal da Mata Atlântica neste ano. A queda foi de quase 2 mil hectares. Em comparação com o ano passado, isso representa uma diminuição de 54%. A diferença é sentida principalmente em regiões com maior incidência de crimes ambientais. Segundo especialistas, ainda há muito para avançar em medidas de preservação. Dentro de um histórico de estado, a gente visualiza que o Paraná foi um dos estados que mais desmatou nos últimos anos. Perdemos cerca de 11 mil hectares de área de Mata Atlântica dentro do estado. A Organização das Nações Unidas declarou o período 2021 a 2030 como década da restauração de ecossistemas. E quando o assunto é o bioma mais ameaçado do Brasil, é preciso uma união de forças. Em bom estado de conservação, que são aqueles ecossistemas completos em biodiversidade e que funcionam como uma fábrica, gerando água, equilíbrio climático, a gente tem em torno de 7%. São ambientes muito frágeis e que a gente precisa ter políticas públicas, atuação do governo para manter o pouco que resta desses ecossistemas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL